Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe a minha afiliada para gravar comigo, da Oi. Eu sou a Helena, Oi. E hoje a gente vai fazer um especial de as crianças na cozinha. O que a gente vai fazer? Um mudo de chocolate. Então vamos lá começar. A gente vai seguir a receita desse livro de culinária para meninas, que é cheio de receitinhas super fáceis que você pode fazer junto com as suas crianças. E se você quiser saber mais informações, eu vou deixar tudo explicadinho no post do blog. O link vai ficar aqui embaixo. Você vai precisar de 75 gramas de chocolate branco, 175 gramas de chocolate meio amargo e 4 ovos. A gente vai começar colocando chocolate branco e chocolate preto em banho-maria para deixar eles derreterem até formar uma mistura homogênea. Depois de todo o chocolate derretido, a gente deixa separado para esfriar um pouquinho e vai bater as 4 gemas. Eu adicionei um pouco de açúcar na hora de bater a gema, mas como não está na receita, você pode optar por colocar ou não. Se você quiser colocar, você pode medir uma colher de sopa rasa para cada gema. Depois de bater as gemas, a gente vai misturar com o chocolate e ir mexendo até misturar completamente. O próximo passo é bater as claras em neve e o ponto certo é esse aqui. Quando você vira de cabeça para baixo, a mistura continua paradinha, ela não escorre nem nada. E aí a gente vai misturar com o nosso chocolate. A gente pode começar misturando aos poucos, tipo 1 terço da clara. Você põe e começa a misturar e bem devagar. E a gente vai fazendo esse movimento de baixo para cima, girando de baixo para cima, bem devagar, para não perder o aspecto da clara, que é o que a gente quer, que vai ficar aquela aparência de música. E aí, depois de misturar um pouquinho, você pode colocar os outros 2 terços de clara e misturar por completo, com esse mesmo movimento, devagar, de baixo para cima. No final, você vai ter a sua mistura pronta. Essa receita é muito fácil. E aí é só você colocar em potinhos. Essa receita rendeu 6 desses meus potinhos amarelinhos. E como sobrou um pouquinho de chocolate branco, eu raspei para botar por cima. A única coisa que você precisa fazer agora é botar na geladeira e esperar ficar bem durinho. E pronto! O seu mousse de chocolate está pronto. E agora? Olha que verdade! Posso comer? Posso comer, mãe? Pode! Vai! Não, Helena! Esse titico! Hum! Ficou muito bom! Ficou muito bom! Os cachorros! Então é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo! E se inscreve no canal! Até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!